Música Olá, somos do curso de mecânica do segundo ano e estamos realizando um projeto no Instituto Federal sobre poluição do cotidiano e nosso grupo é formado por Leandro, Antônio, eu, Gabriel, Matheus e Tiago A gente ficou com o Rio Jaguaribe, que foi localizado em João Pessoa e o nosso intuito foi mostrar o nível de poluição em dois locais na Nascente e no próprio Rio Jaguaribe, localizado na Mata do Buraquinho Estou aqui para falar o que é meio ambiente Meio ambiente se refere a um conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos e podem ser entendidos também como um conjunto de condições que permite abrigar e reger a vida em todas as formas Vou falar um pouco sobre o que é poluição e quais os tipos de poluição e também vou abrir um breve sobre o que a gente também foi visto qual a poluição que foi mais vista Bem, o que se entende por poluição? Poluição é a introdução do homem, direta ou indiretamente, na natureza com substâncias ou energia que podem causar efeitos negativos à saúde dos seres humanos, seres vivos e ao ecossistema Quais são os tipos de poluição? As mais graves são hídrica, atmosférica, solar, sonora, luminosa, radioativa entre algumas outras Aqui, ao longo do tempo das nossas gravações feitas, ao longo do nosso vídeo vemos que as poluições que mais agravaram foi a sonora, a hídrica e a solar que ao longo do vídeo vocês poderão ver isso com mais clareza Música 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 Na parte externa da lagoa a gente podemos observar uma grande quantidade de material reciclável que eles poderiam estar em locais apropriados para ser feita a sua degradação e com isso, com essa grande quantidade de material ela pode afetar a nascente de vários rios que podem estar localizados aqui na lagoa e também afetar em rios da nossa grande João Pessoa Chegamos ao local e aqui podemos constatar que há realmente muita poluição presente aos arredores e também no interior do rio podemos constatar um descarte aqui que não temos certeza se é pluvial ou descarte de esgoto mas que com certeza está prejudicando o meio ambiente vários lixos, isopor, até pneus jogados dentro do lixo do lago, quer dizer mas apesar de tudo isso ainda há vida no local podemos constatar peixes e até pessoas pescando aqui o que mostra que ainda há esperança para esse ambiente aqui porém o lixo encontrado é muito grande e com certeza precisa de tratamento As consequências que podemos encontrar neste ambiente nas três lagoas é que com muito descarte de lixo e de poluição nos rios consequentemente com o avanço dessa degradação de poluição desse avanço de queimadas que temos próximos aqui de lixos no externo do rio dentro do rio, nas bordas, com garrafas, petes, isopor muitas coisas que foram apresentadas a gente pode ter a conclusão de que com esse avanço se continuar desse jeito, sem ninguém tomar nenhuma medida com o tempo, peixes e outros animais como sapo que vivem neste local que é o ambiente deles aqui eles vão ter que sumir e isso pode trazer um grande desgaste para pessoas que necessitam desse trabalho porque a gente viu muitos pescadores nessa área pescando seus peixes ou para a própria alimentação ou para a venda desses animais para sua renda então com isso a gente vai acabar tendo uma falta dessa matéria que são os animais e consequentemente não teremos sobrevivência de algumas pessoas que necessitam desse tipo de trabalho para sobreviver então aqui a gente percebe-se que não é só a nascente do rio Jaguaribe que é um dos rios mais fluidos mas também pode ser a nascente de outros rios então muita fiscalização e preservação é o melhor jeito de fazer com que a vida vegetal continue e siga em frente Música Estamos aqui no bairro de Jaguaribe a margem de um dos terços onde passa o rio Jaguaribe e aqui podemos ver um tipo de poluição que esse tipo de poluição é a poluição hídrica que ocorre com o descarte de esgoto inadequado e o descarte de material recicláveis ou até de próprio consumo da população e com isso pode fazer muito mal pois para ter o descarte de esgoto em rio ou em algum canto parecido tem que ter o tratamento e isso ele não está tendo ele já está vindo diretamente das casas tipo de pia, banheiro ou outro tipo de descarte podemos concluir que ao visitar o primeiro local que está localizado nas Três Aguas onde encontramos uma porcentagem baixa de lixo ao contrário do segundo local que está localizado na mata do buraquinho onde vemos lixo doméstico e entre outros lá precisamos se conscientizar que não devemos poluir estes locais porque existem vidas no rio e como também existem seres humanos que o habitam com isto precisamos de rios mais saudáveis e mais limpos para todos e agradecemos a atenção de todos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri